Não tá aí falando nada. Não tá carregando? Eu acho que não. Tem que deixar ligado o rádio, né? Vamos ver se aparece uma panzinha lá de carregação. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nelly, agora vai. Só desce pra almoçar. Não, não. 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 É um bom lugar pra parar pra fazer um piquenique. Acabar. Mas você sabe o que acontece com... E o Brasil, essa falta de parcerias, de como fazer as coisas, sabe, o melhor preço, de ser prestação de serviço, tudo tende a querer, tá, né. Ali tem uns bagulho, amor, eu tenho que pegar a esquerda aqui, é, dá muita dó, porque realmente você vê que tem belezas naturais que muitos lugares não tem, né. Por exemplo, a parceria de impostos, por exemplo, ó, a gente dou, sei lá, 15% de desconto de imposto, se você limpar a sua frente, por exemplo, na frente do lago ali, o cara passar uma máquina ali ao longo do ano, tipo, você vê lá, nas áreas rurais, se a pessoa passar a máquina, o governo dá isenção fiscal para aquelas pessoas, tipo, desconto nos impostos das terras. É muito legal isso aí, é. Quer dizer, sempre tem gente, lá fora, eles já foram como a gente, eles têm intensidade de mil anos. Então eles já entenderam como que funciona. É, porque ainda tá... É, porque ainda não tem gente, eles têm esperança pessoa sen oneção, mas... Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL